Juventude em luta pela vida e por direito, nós queremos ter escola e defender o que já temos. Nem presidente nem patrão vão retirar nossas conquistas, vamos juntos resistir e defender as nossas vidas. Olá companheirada, olá Juventude Sem Terra, sou Renato do Estado do Ceará e está começando o programa Ocupa Juventude. Então, o programa Ocupa Juventude é uma iniciativa do coletivo Juventude Sem Terra, com mais um espaço de diálogo e de disseminação das diversas ações da nossa juventude. E em cada programa teremos socialização de experiência de algum coletivo de jovens dos nossos territórios, assim como dicas de livros, filmes, séries e para usarmos nas nossas atividades. Então já sabe, é um programa imperdível. Em cada programa teremos um tema para a gente estar dialogando com a nossa juventude. E o tema do programa de hoje é a organização da juventude, onde sabemos a importância da juventude estar organizada nos nossos territórios para que possa desenvolver diversas ações, assim como está sendo a nossa jornada, diversas ações muito bonitas nos nossos territórios. E sem mais delongas, já chamar a juventude do Mato Grosso do Sul, que vai socializar com a gente, com a experiência deles. Então, seja bem-vindo ao Mato Grosso do Sul. A Juventude Sem Terra, dentro do Estado do Mato Grosso do Sul, vem participando de todas as ações propostas pelo movimento. O plantio de árvores, as campanhas e as ações solidárias dentro do Estado. Desde coleta de alimentos, preparação, separação, pesagem e a montagem de todas as cestas que foram feitas. Então, a gente está se reconhecendo quanto juventude e a importância da juventude em todos os espaços. A horta foi uma discussão coletiva da juventude aqui do Mato Grosso do Sul, a fim de suprir a necessidade social das pessoas que moram na cidade de alimento, que veio com essa pandemia, necessidade de ter um alimento na mesa. Quando muitos não podem trabalhar, não pode ser para trabalhar por conta do isolamento. E aí a classe mais afetada é a classe trabalhadora, o proletariado, a classe mais baixa da pirâmide social. E aí a gente fez essa horta aqui com essa finalidade. E o processo de plantio foi tudo coletivo, de colheita e cuidado. Então, todo o manejo de produção da horta foi feito pela juventude, né? A juventude aqui do assentamento Che Guevara e também com a juventude de outros assentamentos, como o assentamento Nazaré e Santa Luzia. A partir desse momento, então, a gente estava com a produção já pronta para ser distribuída. E aí, então, a gente começou a discussão de onde que a gente iria distribuir esses produtos. Então, encaminhamos que a gente faria a distribuição nos bairros de periferia de Campo Grande. E, a partir disso, nos dias seguintes já iniciamos a colheita e, em seguida, a distribuição nesses bairros da capital. E, então, depois de realizadas as doações, a gente percebeu que a necessidade é maior ainda, né? Então, a partir disso, a gente decidiu de ampliar a horta para a gente poder atingir um público maior. Então, vendo a necessidade das pessoas, a gente resolveu que a gente precisa aumentar a produção para poder atingir um público maior de pessoas. A especialidade da juventude sem terra é o cuidado com a terra e com tudo que está ao seu redor. Isso inclui as pessoas, o bem-cuidado da natureza. E é dessa forma que a juventude vem se organizando. Estamos também na construção de um viveiro, que está localizado no nosso Centro de Formação Gerardo Garcia, para produzir mudas em conjunto com o nosso movimento, dando continuidade ao Programa Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis. A juventude sem terra é em luta. A juventude sem terra é em luta, semeando a vida, produzindo alimentos saudáveis. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Juventude animada, essa é a nossa juventude sem terra. Saindo do Mato Grosso do Sul, agora vamos para a região amazônica, para o estado de Pará, com a nossa juventude que vai trazer dicas para a gente. Então, por favor, Pará, é a vez de vocês. Fala, companheirado do Movimento Sem Terra, tudo bem? Aqui quem fala é Pablo Nery, do Coletivo de Juventude, do MST, do Pará e do Setor de Formação. E a gente gostaria aqui de compartilhar com vocês algumas dicas de filmes, livros e séries, em que a gente pode dar continuidade no nosso processo de formação e debate sobre organização da juventude. Bom, o primeiro livro que eu gostaria de indicar para vocês é o livro Por um Pedaço de Terra, do Renato Tapajós, da editora Aska, de 2003. É um livro que conta a história de um jovem de classe média que vai trabalhar na redação do Jornal Sem Terra. E aí se vê envolvido na vida do movimento, nas ocupações de terra. E é um livro emocionante. É uma literatura infanto-juvenil, então, de fácil leitura para todos. O segundo livro que eu gostaria de indicar é um clássico aí da militância. É o livro A Montanha é Algo Mais que uma Imensa Estepe Verde. É o livro do Omar Cabeças, que foi um relato, um dos principais relatos literários e políticos da Revolução Nicaragüense, em que narra aí a chegada do grupo de jovens com o Omar Cabeça, né? O grupo do Omar Cabeça chegando na montanha em que era feito o treinamento dos guerrilheiros da Frente Sandinista de Libertação Nacional. O terceiro livro não é apenas um livro, é uma série de livros. São os Cadernos do Povo Brasileiro, que foram organizados pelo Centro de Cultura Popular da UNE em 1962. Esse conjunto de cadernos debate aí, então, questões para o trabalho de base, o que é a Revolução, o que é a questão agrária no Brasil. E eles foram organizados, foram construídos em parceria com autores como Nelson Werneck Sodré e Francisco Julião. E conta com três cadernos de poesias e canções. E tem poesias de poetas como Ferreira Goulart, Vinícius de Moraes. Na sessão dos filmes, eu gostaria de indicar aí quatro filmes muito bons para a companheirada aí. O primeiro filme é um que a gente encontra na Netflix. Ele, na sua... o seu título original é The Square. E aqui no Brasil ele chegou com o título A Praça Tarrim. Esse é um documentário de 2013, que tem como pano de fundo aí a Revolução Egípcia de 2011. E é a organização de um grupo de jovens que está participando dessa grande mobilização no Egito, que foi responsável pelo derrubado de dois governos. Então, é um ótimo e atualíssimo documentário para a gente discutir aí participação da juventude nos espaços de revolução. O segundo filme que a gente gostaria de indicar é o filme Frutos do Brasil, Histórias de Mobilização Juvenil. É um trabalho da jornalista Neide Duarte. Ela foi produzida junto com a companheirada do projeto Frutos Brasil. E conta aí a história de vários grupos de juventude que se mobilizam a partir do território. Então, é um documentário que a gente vai enxergar o Brasil inteiro. Grupos de juventude que a gente se emociona, que a gente se anima, que nos anima a seguir construindo a organização da juventude. O terceiro filme que eu gostaria de indicar é o filme Sócrates. Uma publicação recente de 2018. Então, o filme Sócrates conta a história de um jovem, de um adolescente que perde a mãe logo nas primeiras cenas. E é um filme emocionante que vai discutir racismo, que vai discutir questão LGBT, que vai discutir exclusão social. E é a batalha de um jovem para viver sozinho, tendo que enfrentar uma relação conflituosa com o pai, a morte da mãe e as dificuldades de conseguir emprego quando se é menor de idade, quando se é negro, quando se é LGBT. E aí, por último, na sessão dos filmes, eu gostaria de indicar, o filme Uma Onda no Ar se passa nas periferias de Belo Horizonte e conta a história de quatro amigos que têm o sonho de fazer uma rádio comunitária se tornar a voz da sua comunidade. Esse sonho se torna realidade quando eles fazem a Rádio Favela, que tem uma história de subversão, de luta contra a exclusão e que encontram na comunicação uma ferramenta muito importante para a militância dentro da periferia. Uma Onda no É é uma história baseada em fatos reais. E, por último, deixando as nossas dicas, a gente quer indicar a série Falaê, Juventude Rural. É uma série produzida em 2010, 2011, pelo Canal Futura, em que conta a história de jovens de comunidades rurais de todo o Brasil que estão se mobilizando a partir da cultura, da comunicação, da educação, do trabalho, de cooperativas. Então, é uma série de episódios curtos, de oito, nove minutos, em que a gente pode assistir rápido, a gente maratona ela muito rápido e que a gente pode conhecer muito da história de mobilização da juventude em todo o país. Pois é, gente, está chegando ao fim o nosso programa Ocupa Juventude, mas teremos próximos, então já convido os amigos, as amigas para assistir. Compartilha isso com a hashtag Ocupa Juventude, hashtag Juventude Sem Terra, hashtag Pela Vida e por Direito. Tchau, juventude que ousa lutar, constrói o poder popular.